O órgão notificou sete casos e encaminhou amostras de sangue dos pacientes para o Laboratório Central do Estado, em Belém. Das sete amostras, cinco tiveram resultado positivo para a doença transmitida pelo barbeiro. Os pacientes diagnosticados são todos da mesma família e, em comum, possuem o hábito de consumir açaí diariamente. O mal de chagas é uma doença infecciosa causada pelo protozoário tripanossoma cruzi. Que pode ser contraída por meio do contato com as fezes do barbeiro, seja pela pele ou via oral, e também consumindo alimentos contaminados, como o açaí, por exemplo. Entre os principais sintomas estão a febre, inchaço e problemas cardíacos, que em estado mais avançado, levam o paciente à morte.